Boa tarde, Lídia Brito. Boa tarde, Joelson, Elivaldo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Elivaldo Barbosa, boa tarde para você, Elivaldo. É isso, Joelson, Lídia. Boa tarde para você que nos acompanha. Acompanhando aqui a nossa TV Cidade Verde, Lídia Brito, que nesse final de semana cancelou todos os compromissos para acompanhar a final da Libertadores. Pior que eu acompanhei. Acompanhou, a SBT estava lá transmitindo, acompanhou, torceu pelo... Prefiro nem comentar. Vamos pular esse assunto, já passou. Já, já. Estamos todos aqui entristecidos, o trio. Aliás, eu pergunto para você, como é que foi sair para a reportagem com o mau humor de Elivaldo Barbosa hoje? Mau humor? Elivaldo nunca? Elivaldo, eu não tenho nada a reclamar. Mesmo depois de perder o jogo da decisão da Libertadores? Nada, ele é tranquilo. Nem parecia um flamenguista, né? Não, eu até tinha esquecido que ele era flamenguista. Hoje a reportagem foi terapêutica também, né, Elivaldo Barbosa? É, não, foi boa, tranquilo, né? Mas se eu suportei o Acorda Piauí, não suportava a matéria com a Lídia lá na escola. Sobreviveu a Glenda. É tal, né? É uma corintiana, não tem problema, né, Elivaldo? Sobreviveu até as 7h25 da manhã daí. É, eu saí mais cedo também, né? Graças a Deus teve essa pauta sedíssima. Ah, porque depois eu fiquei encarando sozinho lá, bandeira, charanga, tudo. Não, 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 aí era demais. Bom, Elivaldo, vamos começar falando de Expoap, né? Expoap que completa 70 anos. Hoje teve evento para marcar o lançamento da Expoap, né? Teve sim, Joel, sua retomada depois de dois anos e um evento que será de 5 a 12 de dezembro e cheio de protocolos também. É o chamado evento teste para a volta das exposições agropecuárias do Piauí. Vamos acompanhar com ele, Valdo Barbosa. Um lançamento à altura da tradição do maior evento do agroregional. A Expoap chega em 2021 à edição 70. Autoridades, organizadores, pecuaristas se uniram no café da manhã de lançamento da exposição agropecuária que começa no dia 5 de dezembro, domingo, no Parque de Exposições Dirceu Arco Verde. Com o parque praticamente pronto para o maior evento do agronegócio regional, os organizadores alertam. A exposição deste ano será diferente em relação à última edição realizada há quase dois anos. Será considerada evento teste para nova fase de enfrentamento à pandemia. No ato de lançamento, a Associação Piauiense dos Criadores de Zebu e a Secretaria do Agronegócio do Estado anunciaram os critérios para acesso do público e as normas de segurança sanitária. Todos que vierem aqui terão a sensação de que estão num espaço bem amplo, espaço aberto. Na entrada será exigida a comprovação de vacinação, o uso de máscara, o uso de álcool em gel. Na frente de cada pavilhão nós temos implantado pia sanitária para serem usadas para lavar as mãos. Então, assim, é muito mais seguro do que você ir a algum outro recinto que não exija essas carteiras, que você adentra aleatoriamente. Nós teremos que tomar algumas medidas que serão duras, mas necessárias. A população tem que ter ciência que para ela adentrar dentro do parque, ela precisa apresentar a carteira de vacinação comprovando as duas doses já tomadas. A máscara, ela não será só para você adentrar no interior do parque, mas a permanência com o uso da máscara. Aquelas pessoas que resistirem, elas serão convidadas a se retirar do parque, lamentavelmente, porque a gente não pode colocar em risco a saúde da população. E no lançamento da Expoap 70 anos, atenções e apostas voltadas para o sucesso do evento, em organização e, claro, negócios. Não poderia ficar de fora sem não dar um apoio logístico, tanto na limpeza como em outras tratativas desse parque de exposição. Nós fizemos, além daquilo que eles esperavam do prefeito, fizemos para que fomos elogiados pelos atos, pelos feitos, da atitude do prefeito e do secretariado. Eu quero acreditar que a realização deste evento, ele é um passo novo, destacado, importante para as exposições do daqui para frente, como um dos grandes eventos do Nordeste, numa área importante que é a área econômica, tanto na parte animal como na parte vegetal. Evaldo, a expectativa é de que haja aí uma movimentação, que mexa com o segmento do agronegócio, essa Expoap desse ano. Olha, já está acontecendo, Joel. Cerca de 10 estados já confirmaram presenças com animais pecuaristas aqui no Parque de Exposições de Seu Arco Verde. Isso tem uma estimativa de cerca de 5 mil animais, dos caprinos e ovinos, cavalos e, claro, os bovinos, que são as grandes vitrines da Expoap. Em negócios, a expectativa da Associação Piauense dos Criadores de Zebu é que Expoap movimente até o final, no dia 12, cerca de 40 milhões de reais. Será, se atingir essa meta, um recorde histórico, que vai marcar bem a edição 70 da maior exposição agropecuária do Estado.